Música Ei Mici Faça favor aqui rapidinho Coisinha pouca Ligeirinho Sim Mici o tanto que eu evito confusão contigo Pensei até de chamar a polícia Para te dar uma pisa Mas olha Você está mexendo com a obra ali na sua casa não está? Estou Caiu terno em meu braço A voou caiu lá em meu braço estava amossando Foi Eu podia muito bem engolir essa terra e ter morrido Não tem nem como a terra cair aí não Ele não tem Olha O velho Bartinho trouxe de prova Ele não deixou mentir Não foi não Diz para ele Fala aí para ele O que? A terra que caiu da obra dele em meu braço Essa é vergonha Você viu Você viu Que dia foi isso aqui? Ontem Cala a boca Espera aí Foi onde foi? Mici O seu menino esqueceu a bicicleta A bicicleta rei também esqueceu aqui No quintal dos outros Não é minha não É de pior Do seu filho sim essa bicicleta rei Vai é mais bacana O lixo velho A bicicleta rei não a gente está sepando É daqui não Vai lá Vai lá Lerra para lá Joga para lá É tua É sua É sua É dele É rapaz É dele Ó Não é o senhor É a minha não Aqui ó É que volta a coisa só porque tem a velha Mas por que o senhor vendeu a charca do senhor? Vendi não Eu fui abandonar Por que? Aquela charca Antes de eu comprar ela O povo me falou Não compre essa charca Porque essa charca Ela é de arrevestreis Arrevestreis Ela é toda contrária a velha Eu digo lá que você é besta Comprei a charca E aí naquele tempo nós não tínhamos dinheiro para comer carne Então nós tínhamos que caçar Hum Né? Aí fui caçar de noite Estou aqui caçando Esperando Tranquilo Uhum Rapaz quando pensar que não Um tiro aqui ó Dá Que Maria Caí para cá Por essa luz que está me alumina Eu não gosto nem de contar essa história que eu me arrupei Hum Eu sou um cabo muito verdadeiro Hum Tiro pegou aqui assim É verdade A cicatriz está aí ó Para quem quiser ver Deixa eu ver aqui A cicatriz está aí para quem quiser ver Dá vacina É não Aparece vacina mas é o tiro Hum Rapaz aí eu caí aqui Peguei a espingarda e mirei E vi uma lanterna Tá Na lanterna Que Maria É Aí eu falei eu vou pegar espião bem aqui Por que que ele atirou nele Corri lá Corri quando eu cheguei Não era com a tia com a espingarda na mão caçando rapaz E lanterna Tia Ela morreu com a espingarda assim ó Que tia Que tia o senhor Foi Com a espingarda Corri lá Corri na represa Para lavar o sangue Para lavar o sangue Rapaz não tinha os peixes pescando Pescando os peixes Sentadinha aqui com um anzolzinho aqui ó Pescando o que Gente Gente dentro da água Aham Aqui é o seguinte Aqui dentro em casa Quem manda sou eu Pois é e que você quer que liguei para a polícia Tem que abaixar Esse muro aqui quem fez tudo foi eu Abaixa o dedo Abaixa o dedo não 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 aponta o dedo para mim não Não aponta o dedo para mim não Hum Olha você fica ligando para a polícia rapaz Você cria vergonha Cria vergonha de onde rapaz Cria vergonha de onde rapaz Você Oi seu domingo Você É outro velho sem vergonha Que você agora pode estar apoiando ele Não É velho sem vergonha dele Rapaz Olha Eu quero que você Eu quero que você ligue para a polícia Que eu vou Eu vou vir aqui E vamos conversar nós todos Mas deixa eu te falar uma coisa Eu te falar só uma Não vou ouvir você dizendo não Eu não tenho medo de você hora nenhuma Se quiser correr faz Corre Corre porque o portão está aberto Sai fora tem minha casa Aí eu decidi me candidatar a prefeito de Recife Naquela época Rapaz tu acredita Eu não subi num palanque Eu não entreguei um cartaz Eu não gastei nem dez setavos É nem dez cruzeiro Que naquela época era cruzeiro E tirei noventa e oito víbula nove por cento dos votos Porque esse restante era tudo da família do outro lá Até a família queria votar para mim Daquela confusão eu falei Não gente pode votar para ele Que ele é candidato Porque se ficar cem por cento O povo vai vir Vai querer saber por que eu ganhei com então Porque o povo gostava de ele Porque eu era um caba Era não Eu sou a favor da justiça Eu não aguentava ver Os que tinham dinheiro indo no cabaré E os que não tinham Ficando só lá na porta olhando Aquilo ali me doía o coração A primeira coisa que eu fiz Quando eu assumi a prefeitura E di com orgulho Foi abrir um cabaré público E assinei aqui ó A partir de hoje Todo homem Eu não quero saber da cor dele Eu não quero saber se ele tem dinheiro Se ele é alto Se ele é baixo Ele vai ter direito A frequentar o cabaré do jeito dos outros Rapaz O índice da felicidade Na cidade de Recife Subiu que explodiu Quebrou os recordes Diz que era a cidade mais feliz do mundo Não tinha briga de trânsito Não tinha roubo Não tinha briga Dentro de casa Com marido e mulher Rapaz Uma felicidade Que se você vê Você dava bom dia aos vizinhos Rapaz Os passarinhos É uma paz Recife era cidade feliz demais E o povo Onde via eu Gostava dele E aplaudia meu mandato Com seis meses de mandato Com o povo tão feliz Que tava aí na economia de Recife Pra tu ver A economia de Recife Tava mais alta Só de Recife Que eu tô falando Tava mais alta do que a do Estadunido Quando pensou que não As esposas do marido Fizeram abaixo assinado Me derrubaram da prefeitura Me tiraram assim por as portas do fundo Pensar que não chegou o papel A decisão do juiz E tudo Toda vez que eu lembreu Me arrupeu Me tiraram da prefeitura de Recife Fizeram essa covardia comigo Sendo que eu sofri bem o povo Arlete ó, deixa eu te contar uma história Isso aqui não é com interesse em você Nem querendo se sair de bonzão De herói Pra tu ficar interessada nele E nós sair por aí na rua Bebendo e se pegando não Não tem nada a ver com isso, viu? Mas lá em Teresina em 82 Eu fui cavar um poço Fui contratado pra cavar um poço Cavei, cavei Pôrnudei de cara com um túnel Que seguia assim Eu falei Vou descobrir o que é isso Entrei no túnel Quando eu cheguei lá Meio mundo de bomba O pessoal ia explodir um banco Meu Deus do céu Tirei os filhos tudinho No outro dia eles chegaram lá E armaram a bomba Tamparam o ouvido E eu escondido no buraco Eu vi eles Não vai estourar nada aí Não estourou nada Esperaram Prendi tudinho Tu sozinho? Sozinho Meu Deus do céu E a cidade lá Ninguém ficou sabendo Porque eu não queria que o povo Ficasse com medo Que o povo tem medo desses bandidos Aham Viu? Impediu um assalto a banco Em Teresina Sozinho Hoje o pessoal Muita polícia e tudo Eu sozinho impedi Ó Lá ninguém conhece eu Com maior mar Agora se falar assim O imbatível Bonito Pegador Ormar Espetacular Ormar Todo mundo sabe quem é Ah Pai tu fez isso tudo Não Eu Rapaz Eu não cobrei nada do governo Eles queriam pagar dinheiro Eu não quero dinheiro não Não ligo para isso não O que eu quero assim É uma mulher bonita do lado Para estar mais eu Farreando Bebendo Aí eu nunca mais caçei Sabe por quê? Quando eu morava em Caruaru Presta atenção Por essa luta que está me iluminando Toda vez eu me arrupeio Na hora que eu conto aí ó Quando eu morava em Caruaru Todo dia eu ia caçar E eu voltava com a caça Porque eu não tinha dinheiro Para comprar carne Rapaz Um dia eu fui Uma por fora Uma por fora boa Que eu tinha Foi eu e o Germano O Germano sempre andava mais eu Não tinha essa caçada Para mim ir Para mim matar um, dois, três Rater verde Eu matar dez leitão Esse porcão do mato Cheguei lá na hora Que eu avistei assim de noite Com a capivara Aí eu fui bolar um cigarro Porronca Fui bora Botar a porva na Na espingarda Mirei Do Germano aqui O Germano tinha achado Outra caça para lá Não sei o que era não Quando eu mirei aqui Mirei mesmo Bem no meio da Da testa da capivara Ela comendo o capim aqui ó Olhou assim para mim Olhou no bago de meu oi E disse bem assim Ó mano Não me mata não Rapaz Eu larguei a espingarda Falei Ô Jesus A capivara tá falando Eu pro que? Ela disse ó Tem duas capivarinhas Para me criar Rapaz Aí eu perguntei Bem assim Germano Germano Tu viu essa capivara falando O Germano Bem assim Falou assim Eu não ouvi não Porque eu tô Conversando bem aqui com esse tatuí Ele fala muito alto Rapaz Eu saí correto Nunca mais ouvi o Germano E eu Passei dezesseis anos Comendo só arroz branco Porque eu não tinha dinheiro Para comprar carne Dezesseis anos Comendo só arroz branco Mas nunca mais eu tive coragem De caçar Tá o final do Germano Que tá de prova Meu filho Você tem que dar valor Essa energia Que nós temos hoje Apagar as luzes Quando sair do quarto Olha Quando eu era da tia idade Eu morava no Acre É um lugar bom Ainda hoje eu lembro Eu morava no Acre Lá no Rio Branco Viu? E não tinha energia Nós vivíamos no escuro Meu filho Quando eu era pequeno Sabe como foi que eu fiz? Ó Fui pescar Presta atenção Fui pescar Quando chegou lá Eu peguei Um daqueles peixes elétricos Eu já sabia onde é Que eles estavam Joguei um anzol Peguei Eu falei Cansei De ficar no escuro aqui Naquela época Não tinha energia em lugar nenhum Do mundo Não era do Brasil não Do mundo Peguei o peixe elétrico E levei Botei lá perto de casa E puxei um filho Dele Para casa Pensou que não acende a luz Rapaz Mas o povo lá em casa Ficou satisfeito Comigo Meu pai Eu era muito pequeno Ele falou Ó meu filho já está muito grande Já vou levar para trabalhar na roça Eu fiquei feliz Com essa promoção Que eu levei lá em casa Porque o cabo Para ser levado para a roça Ele já era considerado um homem Fui trabalhar na roça Rapaz Todo dia de noite Nós assistia televisão Nós ligava a luz e tudo Rapaz E aí eu No outro dia eu fui pescar E de noite Quando eu ia para o outro lado do rio assim Tudo claro Luz para lá Luz para cá Porta e tudo Oxi Como é que já tem luz por lá Se só tinha aqui em casa Fui lá na beirada de casa Rapaz O povo não tinha Puxado um filho do peixe Lá para a cidade Sem me falar Sem nada Fergato do peixe Lá para a cidade Ainda hoje Essa energia roda Lá em Rio Branco Por causa desse peixe Que eu pesquei Olha aí ó Olha a cara de bebo aí ó Não faz do bebo não Meu filho Onde me bebe dá Então faz um 4 Fala um 4 aqui Vamos ver Vamos ver Vai 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 Opa Não solta daí Desescola Vem para cá Vem para cá Deixa eu jogar agora Deixa eu jogar agora Deixa eu arrumar É minha vez Pera aí que eu estou Quero morrer menos uma vez também Pera Roberto Que agonia é essa rapaz Olha lá os inimigos chegando Ixi Maria atira Faz Eu vou virar o revólver Para o teu rumbi aqui Atirar Deixa eu atirar também Sai Roberto Quando você tiver uma charca Você vai me entender Foi o que eu falei para o Tite Quando ele ligou Querem que eu fosse jogar Eu digo não vou Sabe por que Uma porca minha acabou de parir aqui E eu não vou largar minha charca Para ir mexer com diabo de jogo Do outro lado do mundo No meio de um deserto não Tu é besta Titei